Essa parte vai aparecer monstro, eu tô ligado já, ah lá, o que que eu falei? Que eu tava ligado já. Aê, palhação! Toma, palhação! Peguei teu cartão de memória aí, hein? Vou lá jogar o Nintendinho. Falou-se, falou-se, jogar o Nintendinho, partiu. Ah, porra! Tá vendo qual é o único problema dessa arma? É que ela é lenta. E aí, bro? Ué, não tá conseguindo me ver, bro? Vem cá, bro! Uou! Ah! Falou-se, falou-se, falou-se! 18 graus? Tá tenso aqui, hein? Só vi umas arminhas, mano. Bom, o jogo explica Que a garra deles Pode te ajudar muito Por exemplo Deixa eu ver se é esse daqui É esse daqui Isso é uma das garras deles que eles usam pra Atacar, nos atacar, né? Você pode pegar ela E usar pra atacar o corpo deles Com essa garra Essa garra é o que permite eles ficarem mais tempo vivo Então, retirando essa garra deles E tacando neles mesmo Vocês matam ele mais rápido Aqui acabou o espaço Ah tá, vamos correr que o grau aqui tá foda, velho Esse lugar é por aqui É por aqui mesmo Vamos lá Partiu 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 A bosta Abre Abre Ah, tá em 7 Tá bom Bom, vou entrar pra dentro primeiro Ligar o gerador Que boa Agora sim Tá sussa, Isaac Tá sussa, rapaz Tá sossegado aqui, mano De boa Na lagoa, velho Esse daqui é Cartucho de munição Tá Como eu tenho só dois Vou usar esse daqui Vou lá fora Liberar Peraí Deixa eu ouvir esse registro Vocês estão ouvindo o registro Rádio Aloha Só um lembrete pra você Do QG Certifique-se de possuir o seu cartão Obrigado por esperar eu ler Não quero mais ler Não tenho mais vontade Muito obrigado Pisão Tudo nesse jogo Se resume a pisos Afinal você quer construir E reformar Sua casa Ah, brincadeira Vamos lá, então Brincadeira das unhas Até, né Beleza Ahn Se pá é por aqui Ou foi por aqui que eu vim Não Se pá é por aqui Vai se faz pá Olha lá Aê, rapá Munição É disso que o povo gosta É isso que o povo quer É disso que o povo gosta É isso que o povo quer É isso aí, cara Aqui é Sérgio Reis da parada Só que não Puta que pariu, hein Tô ficando pior a cada dia É por isso que o povo acha que eu tô desanimado Então vamos lá Não Não, por que não Por que a porta ficou azul, véi Meu Deus Eu estou controlando a porta inteira Tá, é Tá aqui dentro, cartão? Sei lá Eu achei alguma coisa Não Esse pá tá lá dentro daquele local em que estávamos É Mais fácil pá Ou só temos que seguir Acho que só temos que seguir Eu nem sabia que dava pra seguir aqui Mouse, galera Ó o doido Bum Tchakabum É a dança do verão Quero ver Ó o bum tchakabum aqui, hein Ó o bum tchakabum aqui E tá vivo? Tá vivo Nada, rapá Pensando aqui Aqui é noises Me dá seu item Seu pâncreas Eu não sei como é que esses monstros Ficam engolindo item E não morre, cara Acho que é a mesma coisa daquelas crianças Que engore Cera, né, véi Não faz diferença pra eles Não morre mesmo Se infeliz Se pá Vamos morrer Mas só se pá Tô vendo alguma coisa pra cá Tá Bom, vou seguir reto Só lamento Só lamento Olha Tem item pra cá Vai Fica de brinco Iê, rapaz Iê, rapaz Iê, rapaz Engole Chupa Chupa, bro Falows Falows Eita, pega Expurguei Expurguei Oh, item Item Aê, rapaz Todo item É bem-vindo Já disse Jacob Quem que é Jacob Não te interessa Falows Falows É doido Ué, é doido Dá seu item Agora Perdeu 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 Playboy Só descobrir Onde eu tenho que ir Agora Já já Eu tô morrendo Né Esse pai é aqui Esse pai é aqui Fala o que é aqui Não, não é Ué, é doido Também, ó Então é doido Tá achando que pode Tá achando que pode Ser o bosta Eu vim por aqui O cara Tô perdido Vai se foder Se foder Se foder Se foder Ai, bosta Não 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 Corre 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 É nessa Véio Ai, boa Revestimento De estabilização É sério que está a 4? Eu não estou achando local, meu bem. Morremos. Muito bom, MP. Você morreu por nada. Tá, vamos lá. Vem, nego. Ah, o bosta. Ó, a explosão é o bonde do verão, hein. Explosão é o bonde do verão. Sou muito top, cara. Sola top, sola top, solamento. Também pode ser, né. Cadê meu item? Quer guardar tudo para você, né. Tá, vamos estudar o local. Vamos tentar ir para lá. Olha só aqui, ó. Au, 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 au. Aqui. E vamos ir reto. Não, vamos virar. Tá. Não é aqui. Primeiro é aqui. Ficava do outro lado da porta. Agora que eu fui ver, olha. Que genial. Meu Deus. Meu Deus. Não vou matar vocês porque... Vocês que sei... Eu sei que vocês é um monte de noiado que se drogaram. Por isso que decidiram fazer isso conosco. Com nós pessoas do espaço. Nossa, bate com a sua própria perna. Eu não queria mesmo. Vou levar esse para o meu camarada. Vamos levar esse para o nosso camarada, então. Partiu. Ali, ó. Fala aí, camarada. Eu vim trazer um bagulhinho para você. Você está bem? Chocolatinho. Isaac. Eu não consigo acreditar. Eles foram para... A instalação que fica no topo. Encontramos três trajes de neve, mas não para todos. Então decidi ficar. Talvez haja mais no porão. Por que você não foi procurar? Ah? Maldito sorte sou. Ah. O elevador não funciona. E nós estamos ouvindo algo arruiando lá em cima. Por isso não conseguimos verificar. E aí, bro. Oi.